Eu moro com meus pais atualmente, mas hoje, na nossa primeira noite, eu resolvi fazer pra ela uma pequena surpresa Eu reservei um quarto de hotel pra gente passar uma noite agradável juntos A gente precisa, faz muito tempo que a gente tá separado, então a gente precisa Te amo Temos muita coisa pra conversar, muito importante pra mim e acredito que pra você também Uh, estão chamas Joga água fria, joga água denta Quero parecer séria Não precisa se arrumar demais Ah, baby, desculpa, eu vou conhecer seus pais, acha que eu vou assim? Lógico que não Quero tomar banho Tá legal Vou tomar banho e depois você podia vir comigo Cara, ela tá tomando a sua Quer tomar banho comigo? Baby, você devia tomar banho Uh, baby, baby Temos que economizar água, por isso vamos dividir o chuveiro Então você é um gênio? Não, desliga, tá pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá Meus dois melhores amigos, o Scott e a Kelly, são casados e moram na mesma rua que eu Quando eu contei da Aziza pra eles, eles ficaram céticos Eles repararam na diferença de idade, viram que ela é uma linda russa de 20 anos e... Devem ter se perguntado o que ela tá fazendo comigo Acertou de novo Ou quais as intenções dela? Talvez ela seja uma espiã da KGP O que uma adolescente, uma jovem, estudante, bela, russa estaria fazendo com o teuzão O Vendizel do escritório Tá apreensivo? Agora que tá chegando perto? Não Só tô ficando ansioso Eu já passei da fase do nervoso Mal posso esperar ela chegar Eu tô esperando há tanto tempo Calma, irmão Acho que estamos mais nervosos que você É que te conhecemos há um bom tempo E todas as suas decisões sempre foram muito bem pensadas É difícil pra gente aceitar De repente você diz que arranjou uma garota russa Foi a mesma coisa que dizer que tinha arranjado um príncipe nigeriano precisando de dinheiro, sabe? E é isso que me deixa com medo Olha a referência que esse cara pegou, hein? O meme do príncipe nigeriano precisando de 10 mil dólares pra poder pegar um milhão na conta Deposita pra mim, depois eu te passo Eu fico preocupada porque ela tentou obter um visto de trabalho e foi negado E de repente tornou-se uma ótima ideia pra eles continuar o relacionamento Eu a conheço há quase um ano e meio Nós nos falamos todo dia E quando você vê o rosto da pessoa Eu acho que dá pra ver nos olhos dela Se ela está mentindo ou se... Por outro lado, como vocês não passaram muito tempo juntos fisicamente O que vai acontecer se perceber que ela não é a pessoa que você pensava que era? Se ficar em dúvida sobre o casamento Essa é a hora de ver o que achamos um do outro E agora são 90 dias Mas pelo menos é um bom tempo pra gente poder ficar junto todo dia Eu sinto que num relacionamento muitas coisas acontecem de um jeito natural E no caso dele está sendo forçado Acordar na cama ao lado da mulher mais maravilhosa que eu já conheci é... Você viu isso? Não, ó A expressão no rosto dela, aquele... Aqui ó, aqui ó Trava aqui no rosto Metaforando, vem cá metaforando O que é isso aqui? A cama mais maravilhosa que eu já conheci Olha lá Olha lá Isso é engraçado pra ela, né? Talvez na cabeça dela Aquela menina russa é a mais maravilhosa Hum, engraçado Metaforando o bicho Ela tá tentando me enganar A melhor coisa que eu já experimentei Eu acho que tá rindo dele, entendeu? Como que uma menina russa é a melhor coisa que você já viu? Vai devagar, cara Não é assim Seria bobo de nem ao menos tentar ver O amigo torce as mãos Isso me irrita! Ele vai nessa mesmo Ele vai entrar nessa Isso me deixa nervoso Cagada, cara Se ele aceitasse ir no bar comigo ali Conhecer alguém já era Eu espero que tudo descesse Buão! O que a carência não faz com um peão, hein? Vou trazer uma jovem da Rússia Se der errado Bom, eu não sei Eu não posso simplesmente mandar ela de volta pra Rússia Como é que é? Então eu tô meio nervosa e ansiosa É um dia muito importante Pra ele e pra mim Eu cheirei muito frango! Alguns amigos meus e um membro da família Ficaram preocupados com a possibilidade de que a Paola só esteja vindo pra cá pra me usar Será? Eu não gostei de ouvir essas preocupações Acho que os pais do Rússia devem ter dito De onde ela veio Por que o Rússia vai se casar com ela? Nem a conhecemos? É, ué Escuta, o costume na Colômbia Quando você conhece alguém É, dá um beijo Em Oklahoma é esquisito dar um beijinho Mas você os conheceu pelo computador Então se você tiver vontade de repente de abraçar a minha mãe Se você ficar à vontade com isso Se não se sentir à vontade, só aperta a mão dela A gente podia dar meia volta Então vamos ficar com o aperto de mão, por enquanto Pronto Bom, aqui tem as câmeras aqui, né Que é pra me acalmar Tá todo mundo gravando, então eu vou ficar tranquilo John, Ed, Tiffany Ótimo trabalho de produção, ótima luz Vamos lá, tô bem mais calmo agora com a ajuda de todos vocês presentes Oi Até que vem Ai, eu tô muito nervosa, mas muito feliz de estar aqui Tô animada Tão vendo? Elis isso Ai, eu existo Que merda, hein? Eu finalmente tô aqui Até que vem Até que vem Eu tô muito animada Já tô nervoso pra caralho Seja bem-vindo à sua casa Muito obrigada Aí ele mandou um seja bem-vindo à sua casa Nossa Fala pra caralho Eu não sou Eu acredito que eu tô em Nova York Ela não deu um beijo nele Se você olhar assim, parece mais pai e filho Eu tenho medo da rua Mano, ela parece muito que... Não, 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 não Ela tem 21 anos Não, 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 isso não pode ser Não Desmonetização não pegue Desmonetização não pegue Puxa vida Nossa, aqui as janelas americanas abrem assim É loucura Que estranho É muito bom ver o Mike Porque... Depois do negrão Você vai precisar de uma cadeira de rodas Meu Deus do céu Morreu É muito difícil manter um relacionamento Quando se está tão longe Eu tô com fome Desgraça de burro Hadoukem nele Nossa, expressão de alegria na cara dela Um dom beijo Isso é romântico Eu gosto Abraços são românticos Beijos é Coisa de gente jovem Coisa do século XX aí Então, essa porção é pra Sei lá Umas três pessoas E isso faz com que derrame Suas primeiras lágrimas Ele se sente realmente humilhado No ano passado eu sou Foi humilhado No ano passado eu sou Eu nunca fui tão humilhado na vida Recitei um visto de trabalho É sério? Que isso aqui é só pra uma pessoa? É sério? Eu acho que sim Nossa senhora Vamos parar com isso que tá feio pra caralho O visto de trabalho foi negado Eu fiquei muito chateada E o Mike me apoiou muito Sei lá, pode ser que seja só coincidência Mas naquela época A dificuldade sempre ajuda as pessoas a se aproximarem Foi aí que o nosso relacionamento começou a... Eu não sei Começou a ficar o quê? Começou a ficar o quê? Fala o que você quer de uma vez, cara A ficar um pouco mais romântico Nossa, cara, isso é muito estranho 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 Você vai deitar desse lado? Vou Por que você ia deitar aqui? É, eu ia Desse lado? É Então por que você foi pra aí? Eu não sei Velho É, a gente ainda não... Junto A gente ainda não fez nenhuma intimidade Íntimo E o riso toma conta Isso aqui tá errado, cara Chega mais perto Mais perto Ai, me abraço apertado Tira, tira Põe o mamã Sei lá, acho que não tem nada de mais Sabemos que é uma parte natural Não é verdade Será que isso é um problema? É De um relacionamento Não estamos esperando nenhum motivo especial aqui É, claro Estamos esperando a hora certa Ah, eu odeio essa sensação que eles têm, sabe Ah, do Brasil ser... Tudo bem, eu sei que a gente não é os Estados Unidos Mas eu odeio quando eles me lembram que a gente não é os Estados Unidos Ah, então nós temos uma vida muito melhor que eles E ela veio de lá e, bom, sorte é dela, né Ela saiu do Brasil Olha o nome Que é o Brasil E lá tinha vacas e é bem rural E eles cozinham na rua Eles também dançam e cantam na rua